Acabamos de entregar ao Ministério da Justiça as mais de 60 mil assinaturas do manifesto da campanha Jovem Negro Vivo, assinaturas que demandam do Estado brasileiro um plano nacional de redução de homicídios que tem entre outros capítulos maior controle da ação policial e da ação de segurança pública, enfrentamento ao racismo estrutural e racismo institucional, políticas de promoção e fortalecimento da juventude negra. Meu nome é Joel Luiz, meu nome é Bruno, pelos jacarezinhos da Norte do Rio. Meu nome é Tonela, eu tenho 23 anos. Meu nome é Blenda, tenho 23 anos. Meu nome é Alejandro. Eu sou de Capão da Canoa, uma cidade em Vitória, no Rio Grande do Sul. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Eu quero que a segurança pública no Brasil seja integrada e respeite direitos humanos. E nós queremos que a segurança pública no Brasil respeite direitos humanos. Queremos os homens feitos vivos.